Em termos de mecanismo mental, um segundo é muito pouco tempo. Você processa muito poucas informações e muito poucas elaborações em um segundo. Mas em termos de meditação, que é outra dimensão, é muito tempo. Em um segundo você aprende muito, você elabora muito, você realiza muito. E aí você fica livre, por exemplo, do teclado. E essa coisa aí que vocês têm nesse aparelhinho que escraviza. Ontem nós fomos a um lançamento, eu e Cambria, no lançamento de um livro, e enquanto os adultos conversavam, os filhos do cara estavam sentados assim. Aí ele falou dos meninos, são meus filhos e tal. É uma escravidão, não é? São as modinhas, a gente não pode ser contra porque são as modinhas. Mas que é uma escravidão, é. E eu já falei algumas vezes que eu sou contra teclado. Teclado, teclado, pode ser este aqui, ou pode ser aquele lá. Teclado, gente, pelo amor de Deus, teclado é do tempo da máquina de escrever. De 1876, se eu não me engano, quando um padre pernambucano inventou a máquina de escrever. E apresentou a sua invenção numa feira de ciências do Brasil. Mas, como frequentemente acontecia, hoje eu espero que não aconteça mais, mas o senhor Lathan Scholes registrou a patente quatro ou cinco anos depois da máquina de escrever ter sido apresentada publicamente numa feira. O padre não fez a patente. Ou fez, rasgaram e jogaram fora. Porque, ah, patente de um brasileiro, rasga esse troço. E quando o inglês chegou lá, ele registrou a máquina de escrever. E passou a história como tendo sido ele o inventor. Então, imagine, isto é do século XIX, gente. Nós estamos no século XXI. Não é possível usar ainda computadores, laptops, um teclado. Não, teclado não. E teclado, errei. Erra-se. Então, teclado queira o criador que esteja com os dias contados, porque há mais de 30 anos existe a tecnologia do comando pela voz. Por que isso ainda não está no comércio, não está no mercado? É uma grande interrogação. É a mesma interrogação que nos faz perguntar por que o carro elétrico não está, desde a década de 80, circulando nas nossas ruas. Que coisa não é? Como os interesses retardam a evolução das coisas. Agora, há vários teclados, tem várias ordens diferentes de letra. Nós usamos o Kvert. Aí, um dia, eu fui comprar na Europa uma máquina, ainda não era computador, era máquina eletrônica. E eu fui experimentar para ver se me adaptava, né? E, quando eu olhei, o que é isso? O que está escrito aí? Tentei de novo, saiu tudo errado outra vez. Aí, o vendedor disse, mas o seu teclado lá no Brasil é Kvert ou é Azerte? Eu disse, sim, não sei. Nunca prestei atenção. Era outra ordem, diferente. As letras estavam noutra disposição. Eu disse, ah, não posso levar isso aí. Não vai me resolver. Como é que eu vou agora mudar toda a organização mental? E, quando pegar outra máquina de escrever brasileira, ou daquelas que vêm para o Brasil, não vai dar certo. Hoje, nós temos uma facilidade. Nós podemos ir ali naqueles teclados e escolher se você quer o brasileiro, o português, o espanhol, o inglês, o inglês daqui, o inglês dali, estadunidense, estadunidense e internacional. Eu não sei qual é a diferença. Tem aquela bandeirinha dos Estados Unidos e tem uma segunda bandeirinha, que é o internacional. Um aceita acento. Um aceita acento, né? O internacional aceita acento. E, bom, enfim, nós vamos nos livrar disso. Vamos fazer aí uma mentalização forte para esses caras. Você imagine um laptop sem teclado. Olha a beleza. Por exemplo, durante uma aula ninguém poderia ficar escrevendo. Você não poderia ficar falando? Não tinha jeito. E assim como o teclado, a máquina de escrever, foi uma invenção de um brasileiro, nós já sabemos, mas não custa reafirmar, que essa balela dos irmãos Wright terem inventado o avião, isso não desce pela goela de nenhum brasileiro. Você imagine, isso está escrito lá, está escrito em vários livros nossos, está escrito no blog, mas não custa repetir. E está programado para entrar no blog outra vez. Eu estou republicando aquela série, como a humanidade trata os seus luminares. E o Santos Dumont vai aparecer, não sei se amanhã ou depois. Mas não desce pela goela um fato que, em qualquer época, em qualquer lugar do mundo, não seria aceito. Os caras, depois que o Santos Dumont decolou, decolou, quer dizer, saiu do chão com a força do motor, aí aparecem os irmãos Wright para dizer que ele já tinha feito antes. E todo mundo aceitou. Aceitou, o mundo científico aceitou, a imprensa aceitou. covardia, covardia perante uma potência que ainda não era superpotência, mas já estava ficando. Como era possível que, depois do fato demonstrado, você dizia, eu fiz antes. Ah, fez. E teve testemunha? Não, na verdade, testemunha não teve. Autoridades, imprensa? Não, não teve. Porque eu fiz na minha fazenda. E, apesar disso ser aceito, Pior, o Santos Dumont decolou em Paris, saiu do chão. E os irmãos Wright não saíram do chão, eles foram catapultados por uma geringonça, que está registrada nos filmes da época e que passa toda hora na Discovery. Toda hora passa o filme mostrando um peso caindo e o avião sendo empurrado. Então, ele não decolou. Desculpe, ele foi catapultado e planou com o auxílio de um motor. Isso é muito diferente de sair do chão, de voar, de decolar. Para piorar tudo, quando fez 100 anos, acho que foi em 2004, comemoraram-se os 100 anos da suposta invenção do avião nos Estados Unidos, os caras reconstruíram um modelo com tecnologia do século XXI. Fizeram o mesmo avião, com a mesma catapulta, igualzinho. E a coisa não saiu do chão. E foi documentado, foi filmado e foi ao ar. Desde 2004, toda hora aquilo volta ao ar na Discovery. Que vergonha! Nem com a tecnologia do século XXI, nem com catapulta, aquele troço decolou e foi documentado. E se vocês tiverem Discovery, fiquem atentos, porque vai passar de novo. Mas isso é passado, porque hoje nós podemos comemorar, espero que por muito tempo, nós não podemos nunca ser arrogantes, nunca ser orgulhosos, porque a evolução se faz em ondas, as coisas sobem e descem, sobem e descem. Então, num dado momento, você está lá em cima, no momento seguinte, está lá embaixo. Nós temos experiência disso. Mas no presente momento, espero que os brasileiros saibam usá-lo, nós estamos numa posição privilegiadíssima, porque enquanto muitos países da Europa estão em situação calamitosa, e do resto do mundo também, há muitos outros países que estão passando dificuldade, nós já estamos, alguns dizem que é a sexta maior economia do mundo, outros dizem que já é a quinta. A revista Fortune publicou em 2009 que nós estávamos já indo para a quinta, mas eles publicaram isso em 2009. Estávamos indo para a quinta maior economia do mundo. E depois nós vimos que aquela bolha imobiliária que estourou nos Estados Unidos não nos afetou em absolutamente nada. Isto foi sensacional. E quando a situação na Europa ficou periclitante, o Brasil ofereceu 2 bilhões e meio de dólares de empréstimo ao FMI. Isto foi sensacional, porque nós vivíamos pedindo dinheiro ao FMI durante décadas, sempre endividados. E naquele momento foi um suspiro de alívio. Ufa! Agora, tomara que saibamos, nossos empresários, nossos políticos, tomara que saibamos utilizar esse momento com lucidez, com responsabilidade, com maturidade, com competência, para que não tenha sido tudo um sonho bom. Mas, e daqui a 10 anos, nós olhamos para trás e digamos, indignados, deixamos passar. Deixamos passar. Olha ali, tínhamos as Olimpíadas, tínhamos a Copa do Mundo e deixamos passar. Por isso não podemos ser orgulhosos, né? Hoje podemos estar bem, já estivemos mal. Podemos, eventualmente, ficar mal outra vez. Mas vocês que são profissionais, empresários, e os que nos escutam, tem alguns políticos que nos escutam, vamos aproveitar, gente, vamos aproveitar este momento. Não vamos deixar passar.